Laruí, seu sete facadas, Laruí, Exu, Exu, é Mojubá, é Mojubá, é na ponta da faca, meu compadre, Laruí, Exu, Exu, é Ganga. Se andar no fogo, uma brasa não é nada, quem foi à guerra não tem medo de esbata. Firmei seu ponto no meio da encruzilhada, quando ele chegou deu a sua gargalhada, mas quem era ele era seus sete facadas, devagarinho vai caminhando pela estrada. Mas quem era ele era seus sete facadas, devagarinho vai caminhando pela estrada. Diabo velho, foi ele que respondeu, perto da cruz onde alguém já morreu. Meus inimigos com sua força não pode, sete facadas vem beber sangue de bode. Seus inimigos vão entrar em desespero, onde ele chega não sobra galo no terreiro. O meu galo preto, do pico amarelo, ele canta e dança e faz tudo o que eu quero. Sete facadas, cada faca é mistério. Eixo de ganga reina dentro do inferno. Sete facadas, cada faca é mistério. Eixo de ganga reina dentro do inferno. Claro, o Yeshu é Mujubá. É Mujubá. Mujubá, Yeshu.